Oi, aqui é Fernanda Fatarola, esse é o Esco Fernanda Dives. E hoje eu vou responder a pergunta da Andréa Yara, ela quer saber qual a estratégia para passar na prova do TOFU. Então Andréa, na verdade não tem uma estratégia para passar na prova do TOFU. Se eu for pegar uma estratégia assim geral para te dar, seria você conhecer a estrutura da prova e conhecer as estratégias para cada sessão da prova. Não tem uma estratégia que vai se aplicar a todas as sessões da prova. Então no Reading você tem estratégias para cada questão, cada questão tem uma estratégia diferente, você tem uma estratégia para administrar o tempo. Quando você vai para a sessão do Listening, você tem estratégia para fazer as anotações, que tipos de anotações você faz, que informações você pode deixar de fora. Quando a gente chega no Speaking, são seis questões. Tirando as questões 1 e 2 que são muito semelhantes, as questões 3, 4, 5 e 6 são completamente diferentes e cada uma vai ter uma estratégia. E a mesma coisa para a sessão do Writing. Então o que é importante para você passar na prova, para você conseguir um bom resultado na prova, é você conhecer a prova, é fazer exercícios, conhecer a estrutura da prova e saber as estratégias que vão te ajudar a entregar o conteúdo que é pedido da melhor forma possível. Para isso é importante conhecer os critérios de avaliação e ter aí um guidance, para que você consiga o melhor score possível de acordo com o seu nível de inglês. É isso aí, espero ter respondido a sua dúvida. Se você tiver outra dúvida, é só deixar a sua dúvida aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no meu canal e curtir minha fanpage. E se você quer mais dicas sobre o Tofo e BT, tem um link por aqui. É só clicar e se inscrever. É isso aí, um abraço.